Vai, vai segurando, aqui ninguém é bobo É o nosso corre-monstro que faz o nosso conforto Vai segurando, olha nós aí de novo A mente dos vilão é o bonde dos cabulosos Vai, vai segurando Vai, vai segurando, aqui ninguém é bobo É o nosso corre-monstro que faz o nosso conforto Vai segurando, olha nós aí de novo A mente dos vilão é o bonde dos cabulosos Se cruzando letra consciente, nem à toa nós é chapa quente O DJ vai soltando o som, solta o batidão, funk envolvente E nem do que as novinha gosta, já falaram que os moleque é zica Elas querem a cor do dinheiro, nem tá ligando na nossa correria Na balada nós é conhecido, a rapipa nós sempre tem E pra ver o bala e pra ver, é chuva de galho e de nota de cem Não tem dó de gastar os pacotes, gasta hoje, amanhã tem dobro Sem espaço pra reclamação, nosso dia a dia é sempre um estouro Vai, vai segurando, aqui ninguém é bobo É o nosso corre-monstro que faz o nosso conforto Vai segurando, olha nós aí de novo A mente dos vilão é o bonde dos cabulosos Vai segurando, aqui ninguém é bobo É o nosso corre-monstro que faz o nosso conforto Vai segurando, olha nós aí de novo A mente dos vilão é o bonde dos cabulosos Duas casas grandes com piscina, que desperta curiosidade Como pode uma vida de luxo morando ainda na comunidade Vai buscar o brindado e lacrado Ninguém sabe quem é quem sai E o bico tá monitorando, querendo saber o que a gente faz Contratar até o CSI Fazer sem raça ou pura perfeição Enquanto ele estola ralando Nada curtir a nossa condição Vai segurando, aqui ninguém é bobo É o nosso corre-monstro que faz o nosso conforto Vai segurando, olha nós aí de novo A mente dos vilão é o bonde dos cabulosos Vem pra cá pra você ter, mano A mente dos vilão é o bonde dos cabulos A mente dos vilão é o bonde dos cabulos